Fala galera, agora de volta com o Kai'SaRail Fala galera, eu acabei de fazer a missão de história logo que aí depois me libera para eu poder fazer mais coisas para o Blade E para Kafka também, e com isso também me preparar para depois gravar as outras missões de história Só que até a missão de história da Samba que eu ainda não fiz e é a missão de história da Bailu e de mais alguns aqui que tem que fazer Vamos lá Opa Eu não faço isso daqui, cadê? Fala galera, vou fazer o o Samba com ela Eu não, Fala galera, Samba com ela não Tem um outro, Fala galera que não tá aqui Cadê? Ah tá, tem que completar a missão Então vamos lá Para a comissão de alquimia E vamos lá E vamos lá Quase dois 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 Um Um Ela deve ter Previsto que ela melhor Agora... É, tomou o cacete do manto, tem isso aí da briga do abondoso, quanta caça, eu acho. E aí, que eu estou ensinando? Eu não vou falar muita coisa, foi empate, tá suça. A peça? Isso não é um torneio, você sabe? Eu não posso ver muitas linhas de cloud, mas o Ciancho deve ter lutado bem. Não necessariamente. Tem normalmente uma base com a força de apoio set up depois de uma sucessão, mas nós não vemos nada disso. Vamos olhar e ver se podemos encontrar algumas informações. O amor, o amor. Aqui o que vai andar com o Zonob. Os monstros são muito difíceis. Pô, um livro. Um bom. Vai, livro. E aí. O que é isso? Porra, ainda há sobreviventes aqui. Caralho, velho. O que é o seu objetivo aqui? Isso é perigoso. Ele está passando, sabe? Nós somos reenforcimentos sentidos pelo general. Onde está todo mundo? Resortando a espécies de short-life como reenforcimentos. Jingyuan está realmente correndo de opções. Oh, oh, oh. Você não já viu o que eu sou capaz de fazer, irmão? Oh. Oh. Claro que tem que ser do povo dos sonhos dos médicos. Oof. 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 O que é isso? É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vou colocar minha outra. Eu vou entrar na sua miséria. Quem é o próximo? Morit. Morit. O que é isso? Acabou, mano. Uh! Pior que eu já estou tomo com o time do universo, que eu estava esperando aparecer aí uma blé assim de novo. Não pergunte seu tempo. Eles me convertiram. Eu vou passar de Zivir para a Hama. E já é. Eu vou mostrar a sua face. Mas o mestre diviner falte para perceber isso? Be careful, benefactores. Os discípulos de Sanctus Medicus adoram Yoshe, a autor do Plague, o maior inimigo de Xenzhou. A Alliance está tentando a organização secreta por milhares. Não é coincidência que eles escolheram esse momento a organização. Mas, por isso, eu vou fazer um bom. Não vou comer. Uh-oh! Para você, não, eu vou!? Para você, não. Não, eu vou. Não, eu vou. Eu vou passar aports pra mim. Eu vou passar pra vocês. Não, eu vou passar pra mim. Ah! Vamos passar pra mim. Não gravam, porque não tem que ele não pônei o patrão, mas não. Mas não tem a minha filha. Ah, senhoras. Tá aqui, tô aqui no arancelou. Uh, tem medo do fogo. Vou ter que voltar aqui só para caçar o Trotler. Ah, eles não fizeram essa área. Não vou programar essa área. E aí? 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 Oh, oi, 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 oi. Oh, oi, oi, oi. Que... Ah, nunca falto. Ah! E aí Eu já estou te fazendo o meu cheio de que eu não vou te assustar? Ainda não vou te assustar. Vamos lá. Não, não. Descubra entre um mar de flores. Illusões do passado. E agora. Fua. Ah! Tudo para lá. Hum, isso é double speed. Mas por que ataca? Não, não, não. Ah! Ah! Hum. Vê. Você é um monte de teatro de flores. Você é um monte de teatro de flores. Você é um monte de flores. É um monte de flores. Oh, 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 oh. Um monte de flores comoита? USAota e 58 metros. As um monte de flores. Ah,dullah. Não, isso é fantástico. Agora isso dá pra... Essa é a double speed? Dessepeira pelo mar de Butterflies. Colusões do passado. Ainda bem que o Japão bota um escudo de leve na pessoa, sabe? Um... 3 do disco, brincando. Olha, por exemplo. Mais é só. Mais é só. É, não. Fora do de novo, né? Ela foi apudada do empréstimo. Pelo menos a ele já pegou o tu. Ah, o passarinho. Oh! Fimmen! Não estou? Não estou? Ficou! Quem é? O que é isso? Oh, não! Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Pronto! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá sair creio! Ah, caralho! Eu paro um pouquinho na frente se a praga para no caminho. Esqueci antes. Uma luva ali. Eu tô perto, mas eu tô tão longe de chegar no meio assim. Tá vendo? Ah não, isso é tão bom. Tá vendo? Vá. Vem aí. Tá vendo? Tá vendo? A empresa faz morar e aqui e a aquela francia aqui que é o poderoso para aí para aí vai essa parte do mapa e vai até um poxa poderoso primeiro um 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 dois um 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 é graças um dois 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não vai faltar! Ainda bem, agora. O que é isso? É isso? Não, não. Não, não. Não, não. Quem é o próximo? Descubre entre um um monte de flores de flores. As ilusões do passado. Não, não. Não, não. Quem é o próximo? Isso é o máximo de velocidade. Isso é tudo? Não, não. Tive o medo. Não. Tive o medo. Come on. Who's next? Disappear among a sea of butterflies. Illusions of the past. We are forged in ice. Never falter! This is double speed. Where? It's not all. It's not all. It's not all. Disappear among a sea of butterflies. Illusions of the past. Get the little something in case. We are forged in ice. Never falter! Time for a bow. Who's next? Now time. Time for a bow. This is double speed. Time for a bow. I'm okay. We are forged in ice. Never falter! I'm sorry. I'm sorry. I've just looked at the sea of butterflies. Illusions of the past. I'm sorry. Isso vai acontecer agora. Não se preocupe com mim. Estaremos construídos no arroz. Nunca falte-se. Não se mexa comigo. Dessepegue entre um marido de flores. Illusões do passado. Estou no meio chamando o outro. Estou no meio chamando o outro. Estou estando no tocando. Estou estando no meio chamando o outro. Dessepegue entre um marido de flores. Illuses do passado. É isso? É isso? Sim, é isso. O que é isso? Uuuuuh... E aí? Porra. Ah, tem um negócio de... de talha. Outro pássaro. Será que aquele pássaro é esse? Daqui a gente vai me levar lá pra baixo. Então, vamos tentar isso. Vamos tentar o gorilão. O gorilão vai ser triste. Ah! E aí? Oorra! 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 Oorra. É, 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 é. É, 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 é. O que é isso? O que é isso? Dessepear a monta de flores de batalhas! Illusões do passado! E aí! M Hah. O que é isso? O que é isso? Oh, eu saias. Tivemos banana quebrante. semi sem Favinho. Professor peguei bastante! Isso a dimensão! E agora? Isso em e ser capaz de não ser muito foado. Ai ! Não. Não. Quem é o próximo? Desapira-se em um mar de flores. Alusões do passado. Se você morreu antes, você consegue marcar ele com um praquilo. É complicado, né? Foi demais. Não é o que faltas. Agora, vem. Aham. Por que é 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 normal, né? Morreu. Aí... Mas também é um bicho mais forte, então complica, né? Consumíveis. Eu tenho que ver aqui, não tem. Nem certo. Tchau. 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 Tchau.